A família vai, fedida é você ó, fedida, vai ó, calceia dura, interesseira, fica aí, vai, vai ó Calma, calma, calma rapaziada, antes de começar esse vídeo, tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram Demorou rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro videozão, marcha Salve rapaziada, boa noite aqui na voz, demorou família, iniciando mais um vídeo pra vocês aí de GTA 5 Mods Tá chegando o canal agora do Tico Vilão, já desce aí, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, certo? E segue o segundo Tico Vilão, vai ser na tela, fechou família, meus parceiros, de bate e pronto Quer receber um salão do Tico Vilão aqui no canal, é muito fácil família, só vocês pegarem aí e baixarem aí, mano A tela aí e nos comentarem, comentar seu nome e de onde você tá assistindo, fechou? Vou deixar um salve aqui pro meu parceiro Vitor Gabriel, demorou, e pra mãe dele Edinalva, tamo junto Vitão, é nóis meu parceiro E ó, um salve aí também pra Dulce, fechou? Comentou no canal aí, pro Felipe, pro Luiz Felipe, certo? Gamer Um salve aí também pro Alisson Silva dos Santos, fechou rapaziada? Um salve aí também pra Maria Fernandes, tamo junto Maria, tamo junto, obrigado por acompanhar nós E um salve aí pro Arlen Ferreira, fechou meu parceiro? Então, é macho e boa, e um salve aí também pro Willian, fechou rapaziada? Willian, tamo junto Willian, forte abraço meu parceiro E um salve aí pro Isaac Gameplays É o seguinte rapaziada, no vídeo de hoje meus parceiros, é desafio da interesseira do jeito que vocês gostam, certo mano? E é o seguinte rapaziada, hoje eu tô com dois carros aqui, hoje o vídeo vai ser diferente, vai ser com carros, fechou rapaziada? É o seguinte mano, pra quem não conhece o vídeo aí mano, que tá chegando no canal agora, o vídeo funciona da seguinte maneira rapaziada Eu tô aqui com o kit zoado, certo mano? A camisa do PSG zoada, com a roupa zoada, cabelo zoado E é o seguinte mano, eu vou aí com o Uno, pra ver se eu consigo arrastar uma mina Se eu conseguir arrastar a mina com o Uno rapaziada, a gente vai mano, sair juntos, tomar açaí Agora se eu não conseguir rapaziada, eu volto aqui, troco o kit, certo? Pra ver se a mina é interesseira rapaziada, é um experimento social E aí eu volto de poste pra ver se ela sobe no carro, se ela subir rapaziada A gente abandona ela porque tá ligado, mina interesseira com nós Não é a mesma fita né rapaziada, pra mim não faz meu tipo, então é macho, fechou rapaziada? Então vamos aqui, vamos nesse videozão, vamos continuar E ó, se você tá chegando no canal agora rapaziada, tem muito desafio da interesseira pra vocês assistirem aí Então mano, já pega aí, já se inscreve no canal, já vai nos desafios das interesseiras que tem bastante Vambora, vambora É macho a família Vamos descer aqui na moral, ó, vamos descer a escada de Uno, fio, ó O Uno, família, o Uno é foda rapaziada Num papo, mano, se a mina desprezar o Uno, pode parar, viu família? Porque o Uno é o puro, rapaziada Ó, vou tomar um golinho d'água aqui, ó Tá ligado rapaziada, bebe água, porque nesse verão o bagulho tá louco, hein mano? Tem que beber bastante água, minha família Tão metendo o Masha lá, vamos ver se a gente consegue arrastar alguma donzela pra dentro do Uno, né fio? Peguei o Uno do parceiro ali, o parceiro trampa logo na clara, arrumando internet, rapaziada Aí eu falei assim, ô parceiro, me arruma seu Uno aí pra me fazer um videojola ali, papum Aí ele, ah, demorou parceiro, vou arrumar Aí arrumou parceiro, agora ela tá atacando o Masha, família E mano, tô com o cabelo meio zoado aí hoje, rapaziada Mas tá ligado, mano, eu vou meter a Masha no vídeo Vem que vamos Mano, por enquanto não tô vendo nenhuma novinha por aqui, viu rapaziada Vou descer ali mais pra perto da praia Quem sabe a gente não achar alguma gatinha por lá, né rapaziada Que esteja interessado na gente aí, né mano, com o Uno Tá ligado, mano Eu quero achar uma mina da hora, uma mina progresso, uma mina da hora, tá ligado, família? Vamos descer aqui, mano Isso é louco, rapaziada Vamos tacando o Masha Eita bagaceira O Uno é forte, família, chega só de traseira, meus trutas Olha, mano Vamos descer aqui, rapa, ó Aê Mano, não tem uma mina por aqui, rapaziada Mano, a cidade tá parada, mano As minas devem estar tudo viajando, família Olha que loirinha, mano Ai, menino, não tá me vendo, não? E aí, bebê? Oi Como é que você tá? Tá bem? Por que você quer saber? Ah, pra saber se você tá bem, sem querer quase já te atropelando Pra você dar claro Meu operador é Oi, eu não converso É, não conversa comigo, não? Mas, ó, agora eu te pego na mentira Ó, a Oi nem existe mais, bebê? É, lógico que existe Só se existe pra você Só dá vivo, então Dá vivo? É Ah, entendi Mas eu ia te perguntar Uma hora pra te levar num carro da hora Mas é isso Você nem me conhece Vai Mas se a gente não conversar A gente não se conhece Certo, princesa? Vai, 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 vai Sai, sai desse lixo Olha, rapaziada Olha, quebrou o hundo Ô, mulher Ah, é, beleza, né? Tá bom Vai fora, hein? Olha, rapaziada Meteu o pé no hundo, fio Ah, não Essa daí Se eu botar dentro da Porsche Eu vou, mano Essa daí vai chorar, viu, família? Que eu não vou ter dó, não Meus parceiros Vamos fazer o seguinte, rapaziada Eu vou acelerar pra buscar a Porsche E essa bebê agora, mano Ela, mano Ela caiu na linhagem toda errada comigo, família Porque, mano Tá ligado? Eu tenho a linhagem certa, mano E correta A mina já vem na linhagem toda errada Mano Papo reto Negou voz pra nós Então vamos lá botar os kits E eu já volto aí pra vocês, rapaziada Acalmou É macha Então, família Meus parceiros Dá atenção no kit do Tico Vilão agora E agora Será que a bebê vai meter os dois pés na porta de nós Expulsar nós de lá Ou vai querer montar na nave Dá atenção no poçante O parceiro já veio Já buscou o rindeiro de escada Já levou embora, certo? E eu vou voltar lá, rapaziada A pocheta Boqueta, meus trutas Vou jogar aquela lupa Pra não ficar na maior chave Tá ligado, meus trutas? Toma Agora eu fiquei de maloca, hein? Agora eu fiquei maloqueiro, fio Agora se ela não querer, pai Pode parar, tá bom? Então vamos tacar a marcha, família Vamos ver se essa mina vai querer nós agora de poche Deixa eu ver pra onde que eu saio com a poche Aqui, ó Aí, velha Sai do meio que vai estar de poche, bebê Mano Se essa mina montar nessa poche aí agora, rapaziada Vocês vai ver o que vai acontecer com essa bebê, fio Chama É o Tico Vilão, tá bom, meus trutas? Aí, bebê Sai do meio que eu tô de poche, malandro Aqui é poche, parceiro Toma Mano 911 Rapaziada, pra quem não sabe Essa poche era logo do R.A.S.P., tá ligado? O parceiro ali comprou Já logo soltou na minha mão pra eu gravar um vídeo Mano, se eu comprar uma poche dessa, fio Tá ligado? O pai vai ficar como na quebrada? Forgando E o parceiro deixou pra eu passar o final de semana Gravar esse vídeo E já passar o final de semana aqui, fio Com o bagulho Roletando tudo Tá ligado, minha família? Então vamos tacar a marcha, meus parceiros Vamos virar aqui já, ó Mano, que poche louca, viu, rapaziada? Essa é a pura, meus, mano Ó Cê é louco, mano Se eu não arrastar essa mina aí, fio Pode trocar meu nome aí Não me chame mais Tico Vilão Certo? Que agora, além de chegar com a poche Eu vou chegar com as ideias mil graus, tio As ideias de progresso Que as minas já logo caem Tá ligado? O pai tá ligado, família O pai tem a lábia, né, fio? Então vamos meter em marcha, né? Mas com o Ninho não deu nem com a lábia, família A mina não deixou nem eu trocar ideia com ela da hora, tá ligado? Tô chegando aqui, mano E agora a cidade já tá mais movimentada Já tá mais tarde, tá ligado? Ó umas minas aí Oxi, agora ela tá fazendo uma revoadinha, ó Olha Rapaz Amiga, eu vou chegar naquela porta Fica olhando, ó Ó lá, ó lá, ó lá Nem vou precisar chegar, rapaziada Ó, ficou olhando, ó Deixa eu parar aqui, rapaziada Ó, ficou olhando, amiga Oi, gato E aí, bebê Tá bem, loirinha? Você tá linda Melhor agora fã com você E você, como é que você tá? Ah, tô bem, né? Então, ia chamar você pra nós dar o rolê de Porsche, hein? Amiga, pausa o som, amiga Gira o louco, bebê, de Porsche Agora, meu pai tem dinheiro Meu pai tem uma dessa também, vida Tem? E você sabe dirigir? Migo ou vida E agora? Agora eu sou amigo ou vida pra você? Vida, né? É vida, né? Então vamos aí, princesa Não vai perder a oportunidade de andar de Porsche com o pai, né? Não, vamos dar um jet nessa nave, né? O pai tá com o pataco, bebê Você é gato Amigo ou vida E eu tô cheiroso? Hum, cheiro de Paco Rabanne Gostou da lupa do pai? Chave, você é rico bem novinho, né, vida? Ah, então eu sou jogador da seleção, bebê Entendi Prazer, te convidão Falei Aê, bota um som aí Quer levar as minhas amigas também? Se você quiser colocar um som na Porsche aí Aí, ó Aí, ó MC Pai, meu bebê Curte? Já fui mais revoladinha com ele Rapaz, então você é do salseiro, então É, bebê É, meu pai só não pode saber, né? Ah, seu pai é o quê? Político? Empresário Ah, empresário Entendi Mais aí Levando desses prédios e tudo aqui, ó Conhece algum lugar da hora pra nós ir? Ou não? Ah, vamos dar um rolezinho, tomar um açaí, né? Ah, vamos aí, então Vou te levar ali no aqui Tem uma mansão zona ali na praia, ali Que é do meu pai Então, eu tô com uma mansão muito louca ali no Acapulco, ali Conhece? É, é do meu pai as casas ali Conhece? Só tô na casa lá Quer conhecer minha casa do Acapulco, bebê? Bora, lindo Então vamos que vamos Chama Gosta de poste? Você gosta com a cerela? Acelera? Gosto, meu pai tem uma amarela Ó Chama Essa aqui, sabe quem que é essa daqui? Ela é do... Do gordinho do Bololô E é esse P, bebê Ah, eu conheço ele Conhece? Já foi na revoadinha com ele também? Não, mas tá marcando Então, a entrada aqui do bagulho é diferente, tá, bebê? Não se assusta, não Ele falou que vai me dar dois mil reais pra mim Vai na revoadinha com ele? É Rapaz, bebê, você tá como, hein? Tá importante, hein, gata? Né? Você vai segurando Tá me chegando no Acapulco, viu, bebê? Eu gosto dessa, ó Tá me chegando Ai, preto Ai, preto Ai, branco Vou te pegar bolado Não ligo Ai, branco Oi Tá me chegando na nave Eita, beboceira Você é pra você, menino É, calma, bebê Não, você tá indo, filho Eu quero tomar açaí Não, então ele foi Acapulco, filha Ai, branco É, ai, branco Calma, bebê Calma, bebê Dá uma segurada na emoção, princesa Calma, hein Ai, ai, preto Nossa, acabou a garçomia da porta, bebê Desce aí Desce aí Vai fazer eu empurrar, né? Desce aí, bebê Uma princesa dessa vai empurrar Aí, tranquei as portas O bagulho é o seguinte, princesa Vai ficar aí, certo? Sua interesseira Você é interesseira, tio Eu fui lá com um e você me desprezou, né? Agora é vida, né? Mas na hora do domingo Você não quis, né? Vai, você vai ficar aí, ó Interesseira Fala pro seu pai aquele Cono, vai Aqui, ó Ó Quem tá é nós, bebê Calcinha dura Fica aí, calcinha dura Ó, esquece, filho Ó, ó Esquece, filho Tá ligado, família Vai Fedida é você, ó Fedida Vai, ó Calcinha dura Interesseira Fica aí Vai, ó Ó, e você tava ouvindo o quê? Ó Ó Ó Fica aí, ó Comendo terra, viu? Isso que você merece Sua interesseira Chorão, criança Tá ligado, rapaziada Mano Tá ligado Abandonei mesmo, rapa Entendeu? Deixa essa mina pra lá, certo? Quem gostou do vídeo Não esquece de deixar o like O comentário Um forte abate com o vilão E é nóis Falou, valeu E fui, rapaziada Agora vamos tomar água, né? Porque essa mina aí Tio, só tá desprezando nós E nós tá atrás das puras, certo? Então é macho Vamos que vamos Estourou, tem jeito Tio, só tá desprezando nós Tio, só tá desprezando nós